você sabia que malabarismo tem tudo a ver com o número cada lançamento que se faz com a bolinha ou até mesmo não lançamento ele tem um número e isso pode te ajudar com um programa que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo então assiste até o final todo número par você vai manter a bolinha na mesma mão então dois quatro seis e ela vai aumentando de altura isso também significa a quantidade de bolinhas mas eu posso jogar um quatro sem necessariamente estar com quatro bolinhas mas é a altura que eu preciso normalmente para jogar quatro bolinhas o o o três os cinco e aí eles vão subindo então todo par continua na mesma mão todo ímpar ele vai para outra mão 1 2 3 4 5 6 eu posso fazer muitas variações eu vou mostrar para vocês agora um aplicativo que eu encontrei aqui no celular que ele pode te ajudar durante a aula então eu quero mostrar para o meu aluno um truque como que eu vou fazer eu não consigo fazer esse truque que eu faço existe aí um aplicativo para celular e também um programa no computador que você pode mostrar para o seu aluno como que é sem necessariamente conseguir jogar por exemplo cinco bolinhas e dá para entender um pouco mais como é que eu jogo ou até mesmo pensar qual o processo que eu preciso fazer para o meu aluno entender como que joga por exemplo cinco bolinhas se ele consegue jogar bastante ele tem muita facilidade e esse aplicativo vai te ajudar na escola então dá uma olhadinha como é que funciona esse aplicativo aqui você vai escolher a quantidade de bolinhas agora você vai escolher qual o número para o lançamento e e aí 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 e a E aí, gostou? Esse aplicativo é bem divertido e ele pode te ajudar nas aulas. Então fica ligado aqui no canal da Educação Física que eu vou trazer sempre novas dicas para você trabalhar com circo na escola. Até o próximo vídeo. Tchau!